Hoje eu vou ajudar vocês a entrar no celular seguro, porque tem gente que não está conseguindo, está dando um erro. E por que esse erro está acontecendo? Porque quando você aperta aqui, entrar com gov.br, aqui vai pedir o seu CPF e a senha. Aqui está pedido para você identificar no gov.br. Tem pessoas que tem cadastro e outras não. E aqui está pedindo o número de CPF, digite seu CPF para criar ou acessar caso você já tenha. Então se você não tem, você vai digitar e apertar continuar para poder criar. Se você já tiver, você vai entrar com seu CPF e a senha. Porém tem pessoas que estão com problemas no gov.br, não estão conseguindo passar dessa parte para poder entrar no aplicativo. E você vai fazer dessa seguinte forma aqui. Baixar aí no seu celular esse aplicativo aqui do gov.br, que é aquele cadastro que você está tentando entrar. Então se você já tiver esse cadastro, então aperta abrir. Vai esperar carregar aqui. No meu caso já tem cadastro aqui. Vocês irão fazer o mesmo procedimento. Entrar com o seu CPF e a senha, caso já tenha. E vai dar acesso ao seu gov.br. E aqui em cima tem que estar no nível máximo. Sua conta é nível ouro. É o nível máximo. Então aqui, ver nível. É a parte que você vai apertar, ver nível. E você vai aumentar. Vai apertar aí no bronze, no prata, no ouro. Vai colocar tudo que ele estiver pedindo para você chegar até o último nível aqui. Pelo menos no prata aí, que é o básico para você acessar qualquer aplicativo do governo. O recomendado é o ouro. Então você vai fazendo as missãozinhas que eles pedem aí. A documentação que eles pedem. Cartão. Qualquer coisa que comprove para você virar ouro e aumentar o nível da sua conta. Feito isso, você tenta novamente entrar lá no aplicativo lá. Que você vai conseguir acessar o celular seguro. Pronto. Feita aquela verificação lá. Você já consegue entrar no aplicativo igual eu aqui. Fazer o cadastro de pessoas com confiança. Registrar o seu aparelho telefone aqui. Caso você precisar fazer uma ocorrência, você faz uma ocorrência também. Então dúvidas, deixe nos comentários aí. Pode comentar aí o que quiser. Eu estarei ajudando. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe aí. Tamo junto. Até a próxima.